Boa noite, para nós aqui da comunidade de São Paulo, com alegria imensa, está dando continuidade a festa de São Paulo, como todos os anos. E hoje, nesta primeira noite, com alegria, com semblantes de todas as pessoas que participaram conosco, de toda a comunidade. E quero diretamente da São Felipe News, e para toda a rede social, na qual ela expande, falar que sobre a festa de São Antônio, como todos os anos, este ano, com mais uma bênção, com mais uma graça de Deus, estarmos aqui como família, como comunidade, como igreja, povo de Deus, viver este momento tão significante, na vida da comunidade, na vida das famílias, na vida de todas as pessoas que por aqui estiveram nesta primeira noite. E com certeza é gratificante, não só para mim, mas para toda a comunidade, para os membros do Compatio, para a paróquia de São Felipe Santiago, e para o país especial, para a nossa diocese de Amargosa, que, com certeza, São Antônio, com testemunho de vida que deu, em favor do Evangelho. E nós possamos também, verdadeiramente, assumir este compromisso de cristão batizado, a exemplo de São Antônio, para muitos e muitos anos, viver este momento significante na nossa comunidade, na nossa paróquia. E a todos que participaram, é de grande e de suma importância, viver este momento em nossas vidas. E a você, Léo, que verdadeiramente está aí, dando o seu testemunho também de vida, que está, assim, neste momento, gravando também esta mensagem para todas as pessoas que assistem, com a São Felipe Nil, é de grande e de suma importância, a você estar conduzindo e levando-lhe distante este momento significativo da nossa comunidade. Muito obrigado e que Deus continue abençoando todos, com o seu testemunho de São Antônio, para todas as famílias de São Felipe Nil. Muito obrigado e parabéns para todos. Nesta idade que eu estou, com noventa e três anos, agradecendo a Deus. Para a hora, não sei, Deus é que está. Mas o dia de orar, me entregar na mão de Deus, já vim me orar a sala. São São Antônio, nós vamos todos, no setor, com a saúde, felicidade e paz.